A CIDADE NO BRASIL E nós continuamos sempre fazendo o nosso melhor para ajudar você a não deixar que o caos de toda a realidade que vivemos ganhe espaço, ganhe terreno, conquiste terras dentro do seu coração. E caso você precise, saiba, estamos aqui por você. Até agora temos visto a história do rei Davi, lições que a gente consegue tirar desse personagem que desde a sua primeira aparição nunca mais deixou a palavra de Deus da mesma forma, marcou a palavra de Deus eternamente. Caminhando para a gente poder chegar lá no final, na sexta-feira, falar um pouco sobre a aliança que Deus fez com esse rei. Primeiro a gente tem que entender melhor a história dele e quem ele foi, para a gente poder falar sobre essa aliança. Até lá, a gente viu já na segunda-feira que Deus viu Davi quando ninguém mais via. E aprendemos a confiar no que Deus diz, naquilo que ouvimos de Deus, por causa que a fé vem pelo ouvir. E a fé é certas coisas que nós não vemos. Mas mesmo assim Deus fala, eu vejo aquilo que vocês não veem. E por isso ele escolhe Davi. E Davi ganha de um gigante, ele ganha de uma situação literalmente intransponível e impossível. Pela nossa lógica, pelos nossos olhos. Depois vimos sobre Davi e a amizade que cresce entre ele e Jonas e ao mesmo tempo a inimizade que cresce entre ele e Saul. E ele começa a virar um fugitivo e se ajuntar a outros fugitivos. E no meio disso, dessa incerteza de onde dormir, do que comer, em quem confiar. Ele tem uma oportunidade até de matar o próprio Saul. Mas ele não escolhe retribuir o mal de Saul com o mal. A violência de Saul com a violência. Na verdade ele pega o manto de Saul, corta um pedaço e fala, Por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Eu tive a oportunidade. Você estava nas minhas mãos, mas eu não vou mexer com o ungido do Senhor. Davi entende que a vingança pertence só a Deus e que no final das contas são os mansos. São aqueles que não devolvem no mesmo preço, na mesma moeda. Que herdam a terra e herdam o reino. Cristo vai falar exatamente a mesma coisa depois. Bem-aventurados os mansos. Mateus 5, 5. Por causa que eles herdarão a terra por herança. E agora, antes de a gente continuar sobre a história do reinado de Davi e ele como rei, eu gostaria de poder ter esse vídeo para a gente poder falar sobre ele como um poeta. E o jeito que ele resume várias das coisas que ele viveu e as experiências que ele teve, e os entendimentos sobre Deus no meio de poesias, no meio de textos que exaltam de uma forma artística e poética. E essa é a beleza. Salmos 14, ele começa falando. Diz o insensato em seu coração. Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento. Se há alguém que tem entendimento. Alguém que busca Deus. Todos eles se desviaram e igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão. Eles não clamam pelo Senhor. Olhem. Estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel regozijará. Pulando agora para o Salmo 16, percebam. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor. Não tem nenhum bem além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra. Eles é que são notáveis em quem está o meu prazer. Grande será o sofrimento daqueles que correm atrás de outros deuses. Não participarei do Seu sacrifício de sangue, nem dos lábios, nem os meus lábios mencionarão os Seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção, o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, a minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra e no ritmo exulta, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque Tu não me abandonarás no sepulcro. Nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida. A alegria plena da Tua presença. Eterno prazer à Tua direita. Davi, ele coloca ali duas comparações. Ele fala que são os pobres que encontram o refúgio no Senhor. Então Davi fala, você é o meu refúgio. Eu acho isso lindo. Davi, ele sabe o que é um refúgio. Ele sabe a necessidade de um refúgio. Ainda mais quando ele foge. Ainda mais quando ele tem aquele que o persegue. Ainda mais quando ele está no meio de um caos. Ele fala, não tem nenhum outro bem além de Ti. Por causa que ele realmente não tinha. Ele realmente não tinha. E Deus era o bem dele. E ele fala, enquanto os maus devoram as pessoas. Devoram os pobres. Enquanto aqueles que tem poder. Devoram aqueles que não tem. Aqueles que estão fracos. Senhor, você é o meu alimento. Eu como de Ti. Eu me alimento de Ti. Eu venho forças de Ti. Eu não vou participar da maldade deles. Não importa o quão mal eles sejam. Eu não vou participar disso. Por causa que eu conheço o meu Deus. E eu sei que ele não vai largar do meu lado. Eu sei que no meio do pior momento de todos. Eu estarei com ele. Porque aos que ele estará comigo. Entre esses dois salmos. Entre os salmos 14 e os salmos 16. Os salmos 15 falam sobre a alegria que existe no santuário. A beleza que existe nesse santuário. E o que Davi sentia pela sua casa do Senhor. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais amanhã. Eu te encontro aqui para a gente continuar aprendendo algumas coisas com o Rei Davi. Então, é isso. Um abraço. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.